Alguns dão sangue no trabalho. Outros dão sangue pelo clube do coração. Alguns escolhem dar o sangue em guerras. E pelo seu irmão? Você daria o seu sangue? Nós formamos uma grande família. E quem doa sangue, doa vida. Se você tem de 16 a 69 anos e pesa no mínimo 50 quilos, procure um dos postos de doação de sangue e ajude a salvar uma vida. Doe sangue. Doe vida. Dia 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue.